Esse solinho me lembra alguma coisa, cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazone, danção bacana e adegraxado. E aí, mano, qual foi? Me ligou preocupado, vim correndo pra cá. Pô, mano, eu não tô bem não, velho. É mesmo, o que que tá pegando? Você lembra daquela mulher que eu tava me envolvendo? Lembro, lembro, sei. Eu vou te contar a história, vou te contar. Diz aí, velho, fiquei curioso. Essa é hit, bebê. Vambora! Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Eu tive um amor. Eu tive um lovezinho. Amor tão bonito. Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, girei tudo no ventinho. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, girei tudo no ventinho. Eu tive um amor. Eu tive um lovezinho. Um amor tão bonito. Que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, girei tudo. Que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, girei tudo. Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Mas vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Eu tive um amor. Que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Mas que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, girei tudo no ventinho. Que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, girei tudo. Sucesso, bebê! Porra, mano, agora me coloquei no seu lugar, eu entendi, porra, porra. É, isso é louco, mano.